Matrix Revolutions foi lançado poucos meses após Matrix Reloaded, repôs um ponto final à saga do Escolhido, pelo menos até 2021, quando teremos Matrix 4. E apesar da complexidade do filme anterior, Revolutions deu uma resolução simples para a franquia, e também está recheado de easter eggs e referências, por isso eu trouxe 25 detalhes que você perdeu em Matrix Revolutions. O vídeo possui spoilers, se existem spoilers de um filme tão antigo. Os easter eggs estão na ordem que aparecem no filme, então fique até o final que tem alguns bem reveladores. E se é fã de Matrix, já deixe seu like, confira sua inscrição e vá ao seu vídeo. Logo no começo do filme, vemos Neil acordando numa estação de trem, chamada Mobile Avenue, que não fica localizada nem na Matrix, nem no mundo real, ou o mundo das máquinas. Lá lhe conversa com uma garota e seus pais, a câmera é colocada sempre de forma estratégica a evidenciar o nome da estação, que não é um nome qualquer, e sim um anagrama limbo, que segundo o antigo testamento é o local provisório entre o céu e a terra, para onde iam os justos, até que a missão de Jesus na terra, seu sacrifício, seja cumprida. Como eu falei nos outros vídeos, Neil em Matrix é visto como um messias. Em circunstâncias diferentes, Jesus também visitou o limbo, o que amarra ainda mais essa referência. O pai da garota com um sorriso no rosto diz para Neil que é gerente de operações de reciclagem. Ele parece ser um cara bem bacana, mas se você relembrar o diálogo que Morpheus teve com Neil no primeiro filme, explicando o que é a Matrix, Morpheus fala sobre o sistema de reciclagem, que basicamente consiste em colocar os mortos no liquidificador para alimentar os vivos nas incubadoras. Então, apesar da simpatia que ele demonstra com Neil, que é humano, ele cuida de uma das partes mais cruéis do operacional da Matrix. E como o diálogo deles revela, este cara também pode ser visto em Matrix Reloaded, quando Neil, Morpheus e Trinity vão encontrar Merovigia no restaurante. Se vocês acompanharam os vídeos anteriores, já sabem da obsessão dos Wachowski em inserir referências ao número 101. E quando Morpheus, Trinity e Seraph encontram o Trainman dentro do trem, é possível ver mais uma referência ao número bem aqui. Durante a perseguição ao Trainman, vemos ele passar por um anúncio escrito Tasty Wheat. E esse é um easter egg genial, pois referencia o primeiro filme, quando Morpheus fala para Neil sobre a comida e diz... Completando a referência, o slogan do anúncio é tudo o que o corpo precisa, da mesma forma que é dita por outro tripulante da Nabucodonosor. O próximo anúncio é sobre uma usina de energia, e se reparar bem, essa é a mesma usina que é explodida em Matrix Reloaded. E saindo um pouco do roteiro, eu não sei vocês, mas um cara com estilo mendigo, que vive num trem pulando de cá pra lá, sempre me lembra o personagem de Ghost, que também vive no trem. Será que mais alguém teve essa sensação? Ainda durante a perseguição, vemos mais um anúncio, agora do Powerade. Quando Matrix Reloaded foi lançado nos cinemas, comerciais de Powerade inspirados na franquia foram ao ar na televisão americana. O interessante disso é que Powerade é um isotônico, uma bebida que fornece energia, assim como seres humanos fornecem energia às máquinas. E para finalizar os anúncios, temos a química da Samsung, que criou vários comerciais baseados no filme. Inclusive a Samsung comercializou o celular que eles usam em Matrix Reloaded, fabricando unidades limitadas, que esgotaram rapidamente. Quando Morpheus, Twins, Seraph, entram no elevador da boate de Merovigian, Morpheus pressiona o botão vermelho, Help, para descer. No entanto, a letra P está destruída, para ser lido Help. Quando ele chega até Merovigian, ele diz... Assistindo com legenda em inglês, é exatamente isso que ele fala, Help, com apenas um L. Mas ainda assim, acredito que indicando o inferno. Após Neil ser resgatado do limbo, ele visita o oráculo pela última vez. Ao entrar na cozinha dela, é possível ouvir bem ao fundo a música I'm beginning to see the light, que traduzido seria Estou começando a ver a luz. Apesar da música ser quase imperceptível, ela tem um papel muito importante nessa cena, já que Neil realmente está começando a entender como funciona a Matrix. Mas a referência faz ainda mais sentido no final do filme, quando Neil perde a visão e começa a enxergar através de luzes. Ainda na casa do oráculo, Neil olha para uma placa na parede, com a escrita em latim, Temet Notion. Eu acho que se fala assim, não sei latim, que significa conhece a ti mesmo. Como eu falei no vídeo sobre Matrix Reloaded, o oráculo foi interpretado por Gloria Foster nos dois primeiros filmes. Em Revolution, somos apresentados a uma nova versão do oráculo, dessa vez interpretado por Mary Alice. Já que a atriz, Gloria Foster faleceu antes de conseguir gravar suas cenas no terceiro filme. E os diretores e roteiristas tiveram que fazer algumas alterações no roteiro por causa disso. Nos dois últimos filmes, Smith está se multiplicando desordenadamente e afetando o equilíbrio da Matrix. Podemos ter uma amostra desse desequilíbrio durante a cena em que Link pergunta se há algo de errado com a limitação da Matrix. Veja que é possível ver o agente Smith na tela do computador, e você nem precisa saber ler os códigos da Matrix para ver isso. Os erros ou falhas desse filme, diferentes dos anteriores, são muito mais sutis. Por exemplo, quando Neil entra em uma sala durante uma reunião. Trinity está claramente atrás de Link, mas agora está na frente. Agora está atrás de novo. E isso fica alternando toda vez que muda de câmera. Depois ela nem está mais perto dele. Mas espere, agora ela está de novo atrás dele. Outro erro como esse acontece na cena em que Bane, possuído por Smith, ameaça cortar o pescoço de Trinity. É possível ver o pescoço dela sujo de sangue, mas o próximo take já está limpo, e depois volta a estar sujo novamente, e limpo e sujo até o fim da cena. Após Naomi ceder sua nave para Neil e Trinity irem até a Cidade das Máquinas, ela passa a pilotar a nave Hammer no caminho de volta para Zion. Mas Hammer ou Martelo é um apelido da nave, que na verdade se chama Mjolnir, que na mitologia é o nome do Martelo de Thor, o Deus do Trovão. Referência que pode ser vista quando a nave retorna a seu mestre, Zion. Assim como o martelo retorna para Thor. Na chegada ela dispara o EMP, um sistema para se proteger das sentinelas, soltando raios assim como Thor faz empunhando seu martelo. Os tripulantes originais da Hammer tem nomes relacionados a armas de fogo. A K refere-se a série Kalashnikov, de rifles automáticos. Colt e Mauser são nomes de fabricantes de armas. E Meg é uma abreviação de Magnum. O ser humano é fascinado por antigas culturas. Em Matrix nós temos uma amostra disso. E como o filme se passa muito além do nosso tempo, ao invés de pontas de flechas e cerâmicas antigas. Na sala do conselho conseguimos ver alguns objetos, que para eles são antigos. Como esse joystick de simulador de avião. Uns recipientes. Uns livros queimados. Mas infelizmente não dá para identificar todos os itens dessa sala. Apesar de não ser um easter egg, mas um detalhe que vale a pena comentar e que eu considero muito legal desse filme. Ocorre quando Neil e Trinity estão indo até a cidade das máquinas. Para Neil propor o acordo de paz entre as máquinas e humanos. Para fugir das sentinelas, Trinity sobe além das nuvens. E conseguimos ver pela primeira vez o sol no mundo real. O espanto de Trinity e a contemplação dela não são por acaso. Já que ela é provavelmente a primeira pessoa em séculos a ver o sol de verdade fora da Matrix. Neil infelizmente não conseguiu ver porque está cego. Como resultado da luta com Bane possuído por Smith. Quando Neil finalmente chega a cidade das máquinas, propõe derrotar Smith, que está se multiplicando sem controle. Em troca, as máquinas deixariam os humanos em paz. As máquinas então plugam Neil, que tem uma luta épica com Smith. Durante essa luta, Neil é jogado contra o solo, abrindo uma cratera gigante. E o local da cratera é o mesmo local que Neil estava no final do primeiro filme, quando voa após uma ligação. A esquerda está a cena de Matrix Revolutions, e a direita a cena do primeiro filme. É possível ver até mesmo a cabine telefônica quando eles atingem o chão. Essa esquina também pode ser vista em John Wick. Ainda durante a luta, há um momento em que um raio é colocado propositalmente entre as mãos de Smith, como se ele estivesse o segurando. Uma provável referência a Zeus, o Rei dos Deuses, enquanto as cópias de Smith assistem a luta. O agente sempre se refere a Neil como Sr. Anderson, porém quando o agente parafraseia o oráculo dizendo que, é a única vez em toda trilogia que o agente chama ele de Neil. E isso parece deixar Smith muito abalado. A única maneira que Neil encontra para derrotar o agente é deixar ele o dominar, e depois aparentemente se deletar ou algum procedimento semelhante. Como falado nos últimos vídeos, Matrix possui muitas referências a Bíblia, e como Neil é o Messias, da mesma forma que Jesus Cristo ele dá a sua vida para salvar a humanidade. E de maneira muito oportuna vemos ele de braços abertos, como se estivesse sendo crucificado, além de uma cruz de luz em seu peito. Até mesmo se você estiver familiarizado com os artefatos e imagens católicas, deve ter notado a semelhança visual do fundo com o sagrado coração de Jesus. Após Neil cumprir sua parte do acordo com as máquinas, a guerra entre máquinas e humanos finalmente chega ao fim, e logo vemos a Matrix ser redefinida. Neste momento é possível ver um gato preto que aparece duas vezes, o mesmo gato que apareceu no primeiro filme, quando Neil tem um déjà vu. No final do filme, o oráculo tem um breve diálogo com o arquiteto, e se prestar atenção no banco da praça, há um pedaço de fita colado atrás do oráculo, que normalmente é utilizado para marcar o local onde o ator deve se posicionar, mas não era para aparecer. Preciso comentar que há muito tempo eu ouço todo mundo falando que nesse banco está escrito em memória de Thomas Anderson. Eu até mesmo tinha certeza que tinha visto isso, mas eu reassisti essa cena frame a frame, e tudo que identifiquei foi uma placa com um burrão. A imagem que rola na internet é essa, e a imagem real é muito diferente. Não sei se saiu alguma versão com essa escrita e depois por algum motivo foi removida, mas na versão que eu assisti para produzir esse vídeo não tem isso lá. Não é segredo que para demonstrar ao público que os personagens estão dentro da Matrix, ela foi pintada de verde. Porém, após Neil fazer seu acordo com as máquinas, nós temos um único take colorido dentro da Matrix, de toda a franquia, quando o oráculo e a garotinha olham o nascer do sol. Por isso é até possível que a cor verde indique na verdade a dominação da raça humana pelas máquinas. Nos créditos finais é possível ouvir uma espécie de mantra sânscrito, numa versão ocidentalizada que diz, leve-me do irreal ao real, guie-me das trevas para a luz, guie-me do temporário para o eterno. É possível ouvir esse mantra também durante a batalha final entre Neil e Smith. Finalizamos mais uma trilogia, vale lembrar que essa é a segunda trilogia completa que eu faço. A primeira foi de De Volta para o Futuro, link nos cards. Mas aqui no canal temos muitos outros vídeos como esse sobre outros filmes, então se curte esse tipo de vídeo e já se inscreve para não perder os próximos. E se tiver alguma sugestão de filme ou franquia, deixe nos comentários. Ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.